Tem que estudar, Chaves. Quando pequeno eu era igualzinho a você. Não desanime ele. Quer calar a boca? Olha, papai, e também minha bisavó me disse que quando era pequenininho você era igualzinho a mim. Não seja tonta. Eu só te disse isso pra deixar você zangada. Foi isso. Isso tá bem, tá bem, Chaves. Mas tem que estudar. Sim, mas é que agora eu tô de férias. Pois é, eu sei. E eu acho muito bom que ande trabalhando em lugar de andar por aí batendo perna na rua. Então, vai querer engraxar o sapato? Sinto muito, Chaves, mas eu não tenho tempo. Eu vou trabalhar. Vai o quê? Vou trabalhar. Você vai trabalhar? Que de quê? De figaro. O que é isso? Cabeleireiro. Que faz cabelo, não é? Eu disse cabeleireiro. Os que cortam cabelo, Chaves. Ah, vai, papai. Não brinca. E por que não, filha? O cabeleireiro aí da esquina sai de férias e enquanto isso me encarregou do negócio, entende? E o senhor sabe cortar cabelo? Bom, na hora do aperto se aprende, não é? Figaro, figaro...